Cheguei, já tô na área com sorriso estampado no rosto com verdadeiro, puro jornalismo esportivo com a marca carimbada e registrada da credibilidade. Desejando a você uma ótima quinta-feira, 26 de setembro de 2019, hein? E esse mês passou como se fosse uma nuvem passageira. Deixa eu mostrar a equipe número um da TV brasileira. O time tá escalado e definido com Humberto Gomes, o nosso caçulinha, o nosso juvenil. No meio de campo tem ele, Márcio Laporte, o garoto de Colatina e Jorge Boeri. Hoje eu começo com você, Jorge Boeri. Tudo bem, Boeri? Viva o esporte! Um abraço, Ferreira. Boa tarde a todos. Nuvem passageira é Zé Rodrigues, né, Ferreira? Eu sou nuvem passageira. Eu vou lembrar. Não é Zé Rodrigues, não, mas vou lembrar. Até o final do programa, vou lembrar. Enquanto você se lembra e consulta Rogério Espelta, o seu produtor musical, eu digo que hoje tem Copa das Comunidades e você vai conhecer os jogos de quinta, sexta e sábado movimentando o futebol de vitória. E o nosso glorioso Márcio Laporte. Tudo bem com você, Laporte? Boa tarde, Ferreira Neto. Olá, amigo de casa. Viva o esporte. Destaque vai para a abertura hoje da Copa Norte em Nova Venécia. A Champions pediu passagem. Ô, beleza, garoto. Repete aí outra vez, aí, Laporte. A Champions do Amador pedindo passagem. E a galera ali tudo rindo aqui nos bastidores, hein? Boa, Laporte, boa. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Humberto Gomes, tudo bem com você, Beto? Fala, amigão da galera. Tudo bom? Olá a você, amigo ligado aqui no Esporte Capixaba. Alô, torcida, Grenar. Tem um novo matador na área e daqui a pouco o Esporte Capixaba revela pra você. Olha aí, minha gente, nós estamos chegando no toque, toque da bola, no tic-tac do tempo. Aqui no Esporte Capixaba, você fica sabendo. Esse programa, nessa hora, é uma tremenda de uma sobremesa. Bora, galera? É isso aí, minha gente. Daqui a pouquinho eu tô aqui, ó, puxando da minha memória pra ver quem era o compositor dessa música. Eu sou nuvem passageira. Daqui a pouquinho eu trago pra vocês. Eu tô tentando, hein? Já tem aí, Jorge Bueri? Não, não, não. Não tem, mas eu vou, eu vou, eu vou pegar aqui. Gente, amiga, gente, vamos falar aqui. Quer dizer que chegou um homem gol para a Desportiva Ferroviária, rapaziada? Chegou, Ferreira. Ontem a Desportiva anunciou a contratação geral do experiente atacante que chega pra suprir essa carência de gols no comando de ataque. Grenar, e ele fala da expectativa de vestir o manto, e é claro, de conquistar o título da Copa Espírito Santo. Sinônimo de gol, goleador, bola cheia. Fala pra gente aí, Geraldo. Tô muito feliz em poder estar vestindo essa camisa da Desportiva, representando esse grande clube aqui do estado do Espírito Santo. As expectativas são as melhores possíveis. A equipe tem condições de chegar e brigar pelo título, ser campeão. Um grupo muito forte foi formado, uma comissão técnica muito boa. E todo atacante que entra em campo, né, ele logo pensa em que tá fazendo os gols comigo, né, diferente. Espero fazer muitos gols, poder contribuir com as vitórias da Desportiva. E vou aproveitar e mandar um grande abraço pro programa do Esporte Capixaba aí, Ferreira Neto. Valeu, um abraço, até mais. O Heraldo, na sua opinião, é um bola cheia, Márcio Laporte? Olha, tem currículo. É um atacante de gol, de área, é um atacante forte. A melhor passagem dele pra mim no futebol Capixaba foi no Estrela e no Espírito Santo, o extinto Espírito Santo. Eu acredito que o Heraldo chega pra fazer gol. Agora pergunta, pô, mas o Humberto falou aí, pra suprir a carência de gol, o time faz oito gols. E aí fica com carência de gols? É diferente isso, hein? Não, carência de gols mesmo. A Desportiva fez oito num time juvenil. Aí, meu filho... Qual seria esse time juvenil igual a você? Não, não. Hein? Qual seria? É o Linhares? O Linhares, o Esporte também é uma equipe, né, que a gente sabe que tem muitos problemas. Fazer gols no Linhares e no Esporte nessa Copa do Espírito Santo não conta, torcedor. Sabe qual é o sonho de todo o clube Capixaba? Enfrentar o Linhares e o Esporte, rapaz. Não, então aí, meu amigo, até o nosso time aqui na TV Capixaba quer encontrar o time do Linhares pela frente, porque o nosso time está a oitenta e oito jogos invictos, sem ganhar de ninguém. É brincadeira, mano velho? Fala aí, Buéle. Achei que você ia falar, oitenta e oito jogos sem jogar. Ô, Ferreira, eu falava ontem que a Desportiva precisa de profundidade no ataque. O time não tem aquela profundidade, aquela chegada. Léo Breno e Ferruz jogaram tranquilos, porque só tinha Armandinho no jogo de sábado. Então, o Heraldo chega numa boa hora. O Marcos Vinícius, que é o garoto centroavante, só vai pra Portugal na próxima janela. Então, Ferreira, finalmente teremos um time mais equilibrado. Éric Bonfim viu que a Desportiva precisa de um homem de área, como é a demanda do futebol Capixaba. Ah, e o Beto Gomes ainda tem uma consideração a fazer a respeito do Heraldo. Fala pra gente. É uma contratação que chega pra dar cancha ao elenco Grenar, aquele jogador experiente. Ferreira, acho que a Desportiva acertou em cheio na contratação do jogador. Tem que ver a forma física do Heraldo, mas sem dúvidas, se ele estiver bem, vai sobrar no ataque da Desportiva. Jorge Bueri matando aqui a sua expectativa. Lembrei, Jorge Bueri. Hermes Aquino, que eu sempre toquei lá na Rádio Espírito Santo, no Agito Geral, que fez nuvem passageira. Copa Norte, assunto para você, Laporte. É, Ferreira, hoje é a abertura oficial da Copa Norte. E você, é claro, nosso apresentador, bambambam, vai chamar um VTzinho aí. Então, confira aí, vamos nessa. Só ela mexe com milhões de corações no Norte do Estádio. Só ela reúne a elite do nosso futebol. Só ela pode ser chamada de Champions League do Norte. Vai começar a Copa Norte 2019. Hoje, a Champions League do Amador, vem aí. Realização Liga de Desporto Capixaba. E os jogos, Márcio Laporte? Olha, Ferreira, hoje o estádio Zenô Pedrosa Rocha vai receber, no mínimo, duas mil pessoas para o jogo entre Monte Castelo e Atlético Pavoense. Esse é o jogo de abertura oficial. Mas no próximo sábado teremos duas partidas. Em Boa Esperança, teremos Boa Esperança Internacional de São Mateus e lá no Guilherme Teste teremos o Fluminense encarando o Baixo Bandu. Fechando rodada, na crista da onda, o Flamengo de Itarana encara o Itaguaçu. É a Champions do Amador pedindo passagem. E sem telepronto, hein? Foi ali na memória. A luta fazendo um sinalzinho lá. Olha só, Rony Clay, o inoxidável, contratado pelo Internacional de São Mateus. É um número 10, nato do futebol capixaba. E estreia já no próximo sábado. O Pinheiros liberou ele? Liberou. Liberou? O estádio Kleber José de Andrade já começa a receber melhorias para o Mundial Sub-17. Assunto para quem? Ele tem cara de rico. Jorge Boeri. E comigo está todo mundo na Serasa. Não adianta pedir empréstimo. Eu quero lembrar o seguinte, Ferreira. O Kleber Andrade recebeu no último fim de semana o último jogo antes do Campeonato Mundial. E você vê na tela as fotos das primeiras intervenções no estádio para receber a Copa do Mundo Sub-17 a partir do dia 27 de outubro com os Jogos Estados Unidos e Senegal, Japão e Holanda. Você vê aí a colocação dos bancos centralizados, como já foi feito no jogo Flamengo e Corinthians Sub-17. Agora a colocação da grama sintética no entorno do campo. Tem também a retirada das trábeas, o corte do gramado em faixas largas, como é o padrão FIFA. Então, o nosso Clebão, Ferreira, com cara de Campeonato Mundial, é Copa do Mundo chegando. E vamos aos destaques para o segundo tempo. Deixa eu te dar um pique aqui, José. Vem comigo que você passa de ano. Humberto Gomes, qual o seu destaque para o segundo tempo, rapaz? Que pique para quinta-feira, hein? Eu estou bem, estou bem. Graças a Deus, estou bem, estou bem. Amigão da galera, vamos falar do Derby Canela Verde. Daqui a pouquinho, aqui não é seco. É, o Derby é lá na toca, meu amigo. É Tupi Vila Velhense. Laporte, fala pra gente. 699 minutos sem levar gols. Esse é o Paredão Harrison. Daqui a pouco a gente conta a história desse rapaz. E tem ali também a zaga do Vitória, que não deixa a bola chegar no gol, meu amigo. Jorge Bairro, o seu destaque? Ô, Ferreira, o meu destaque vai ser a Copa das Comunidades. Hoje tem rodada. Mas eu vou deixar aqui uma pergunta pra vocês quatro, vocês três, né? Sim. Vai dar mais público Serra e Rio Branco sábado ou Tupi e Vila Velhense domingo na Bariri Capixaba? Eu tenho a resposta aqui, ó, na ponta da língua. Voltamos daqui a pouquinho, porque esse programa tá no sangue, tá na veia. Cai como se fosse uma verdadeira sobremesa na hora do almoço. Simbora, galera. Tchau, tchau, tchau.